A Feira da Terra foi montada no Parque da Prainha, em Vila Velha. São mais de 2 mil metros quadrados, dedicados à educação ambiental. Os estandes chamam a atenção dos visitantes. Neste, por exemplo, nas mãos de Seu Josir, garrafas PET se transformam em vassouras ecológicas. Nós estamos tirando eles do meio ambiente, que aí não vai mais ter problema da criação do bem aqui, né? E transformamos eles em vassouras. Eles sabem o que eles fazem, mesmo não enxergando. Já neste outro, a sustentabilidade é tratada de uma forma bem interessante. Basta sentar nesta bicicleta para conhecer todas as ciclovias de Vila Velha. Está em projeto ainda, em construção, mas até o município, o aciclo-rede totalmente está ligado. Neste ano, o tema da feira é educação ambiental. O lixo que produzimos é nossa responsabilidade. Nós precisamos trabalhar na consciência maior da população, para que não tenha um consumismo exagerado, que possamos trabalhar com a ecoeficiência. Aqui, além de se divertir, a garotada aprende a cuidar do meio ambiente. Ana Carolina, me conta o que você aprendeu aqui hoje. Que é possível reciclar coisas e mantimentos, que muitas vezes nós jogamos horas aonde os animais podem comer e morar. A nona-feira da Terra acontece até o próximo domingo. A programação cultural é extensa. Tem palestras, shows, peças teatrais, danças e oficinas de arte. A entrada é franca. Por isso o tema da Feira da Terra, que acontece todo ano em Vila. Vila Velha é a responsabilidade pelo lixo que produzimos é nossa. São 26 estandes que falam sobre esse assunto. Reciclagem, tratamento dos rios, não jogar lixo na rua. E o público-alvo dessa feira é a criançada. Olha aqui, são várias crianças, são várias escolas que visitam todos os dias da feira, que vai ficar aqui na prainha até domingo. Deixa eu ouvir a criançada aqui, vamos ver se eles aprenderam. Dá um recado então pra quem tá em casa. Não jogar lixo na rua. E você? Não jogar lixo no rio. Não jogar lixo na estrada. E você? Não jogar lixo pela janela. É, e você? Não jogar lixo pela janela. E consumir menos plástico, quem vai falar? Reciclagem é bom. Reciclagem é bom? É. Por quê? Pra todo mundo ajudar. Olha lá, tá vendo? Esse é o recado da criançada. O futuro tá aqui. Essa é a nona feira da terra que acontece aqui em Vila Velha. São 26 estandes no Parque da Prainha. O tema esse ano é educação ambiental. O lixo que produzimos é a nossa responsabilidade. Então, gente, falando de conscientizar aí a sociedade, olha o que a gente encontrou. O estande da Unicep, a União dos Cegos, eles estão fazendo, olha, vassouras com garrafa PET. A contribuição é boa, porque é o seguinte, uma garrafa PET, ela pode durar de 100 até 400 anos aí no nosso meio ambiente, dependendo do local que ela ficar. A vassoura é uma vassoura que varre muito bem e dura 10 vezes mais do que a piaçava. Muito boa, gente, realmente, varre mesmo. Dá pra substituir, a gente tá preservando o meio ambiente. Olha outra coisa super legal que a gente encontrou aqui na feira, no estande da prefeitura. Imagina substituir o carro pela bicicleta, pois essa daqui é uma ciclorede, uma espécie de simulador, mostrando aí como as pessoas podem estar cuidando do meio ambiente e da saúde também, né? O objetivo é esse, né? Que as pessoas assumam um compromisso com a sustentabilidade em Vila Velha agora, né? Vila Velha tá se tornando a primeira cidade a ter uma ciclorede, integrando todas as regiões. A gente quer estimular isso. E a gente também encontrou, gente, um trono. Vamos lá pra gente ver. Vocês podem... Um trono pra as pessoas firmarem um compromisso ambiental. Elas vão sentar aqui, né, Luciana? Como é que eu posso fazer aqui? Pra que elas possam, de fato, né, prometer, cumprir aquilo que elas possam estar falando, né? E acho que todo cidadão tem que ter amor pela natureza, assim como ela tem por nós. E eu tento demonstrar esse amor não jogando lixo nas ruas, não poluindo o ar. Vem, vem, vem. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prefeitura de Vila Velha, tempo de construir.